Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo que quando me viu chorou Como posso me acostumar te ver com um novo amor? Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Música 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 Música